hora de rainha das noivas aqui no programa e claro a gente fala da nossa loja conceito não é a cani que fica ali na 24 de outubro esquina com a quentino boca iuvi quando a gente fala em rainha das noivas não tem como a gente não pensar em qualidade em produto bacana em aconchego para casa e casa linda casa linda que é o que a gente quer não é e claro que a rainha das noivas já está se preparando para a época mais esperada do ano que é o natal e olha aqui o que são essas almofadas vamos falar um pouquinho delas uma graça né carmen trouxemos só algumas amostras aqui né o restante está lá na loja não e é muito bacana a gente deixar a casa temática não é eu acho que tem que ter todo esse clima não é com certeza ainda mais num ano como esse né que a nossa casa virou o nosso refúgio né carmen não e gente olha só a cani me contou em off que vão vir almofadas com luzinha e já me bota como primeira da fila com certeza porque eu preciso uma para minha varanda decorar o jardim carmen o que é que tu que sucesse mais hoje então pensando agora no final de ano né trouxemos uns jogos de toalhas reposições cores novas que nós recebemos para o pessoal já começou a pensar nos presentes de final de ano e também agora as pessoas estão abrindo suas casas da praia na praia verdade a hora de renovar as toalhas de preparar aquele quarto de hóspedes super carinhoso não é tem que ter uma toalha nova não é a rainha das noivas trabalha desde toalha trussardi até tem artelacê tem o que mais Budemeyer a rainha das noivas então para toda a linha ótima mas principalmente sempre pensando na qualidade a rainha das noivas além de toalhas de almofadinhas de papai noel tem toda a linha de cama mesa e banho tem louça e tem os objetos maravilhosos de natal que eu vi lá semana tem muita coisa a gente vai mostrar ainda isso aí nós queremos a sua visita na rainha das noivas ali na 24 de outubro esquina com a quentinha do boca e uva para deixar a casa cada vez mais linda e aconchegante e aí e aí